Oi, hoje eu vim aqui a convite da quem disse Berenice ensinar pra vocês um look charmoso que é aquele look que chega de mansinho mas conquista todo mundo pra aprender a fazer é só continuar assistindo vou começar usando a cor mais clarinha desse look que vai ser esse roxinho bem lindo que chama Lilicota vou aplicar ele no cantinho interno com o pincel sombra que é aquele amarelinho esse pincel é maravilhoso pra aplicar sombra e eu vou sempre aplicando com batidinhas e aí depois que a sombra estiver no lugar você pode até dar uma esfregadinha na sombra mas o ideal é que você coloque a cor ali com batidinha e aí depois eu vou usar a sombra na cor Lileta que é um pouquinho mais escura que essa que a gente acabou de usar e eu vou colocar ela do meio da pálpebra até aqui quase no finalzinho nosso degradê acontecendo aí e aí eu vou pegar a sombra mais escura do nosso look que é a sombra Rox que é um roxo bem escuro, um uva sem brilho e eu vou aplicar ele aqui no cantinho externo e aí essa cor eu vou aplicar com muito cuidado, sempre aplicando e dando uma esfumadinha porque roxo é uma cor difícil de trabalhar então a gente vai sempre aplicando bem pouquinho vou jogar ela aqui no côncavo e aqui no cantinho externo e aí quando eu joguei a cor eu vou pegar aquele pincel esfumador e vou dar uma esfumada nessa cor então eu vou em movimentos sempre de vai e vem bem devagarzinho, com bastante calma esfumando essa cor pra ela ficar bem bonita e aí eu vou pegar aquele roxinho que a gente usou no começo o lilicota com o pincel delineador e vou aplicar ela bem aqui no cantinho interno e nos cílios inferiores olha, bem rente a linha dos cílios aplicar essa corzinha aqui no comecinho do olho vai fazer o nosso olho parecer maior, mais aberto e aí eu vou limpar esse pincel e vou pegar aquela sombra mais escura, a Rox e vou aplicar aqui, ó, do cantinho externo encontrando com o cantinho interno, ó aí eu vou pegar o lápis pra olhos da Kim Disse que é o Bejet e eu vou aplicar essa cor aqui na linha interna inferior dos cílios vou aplicar o delineador roxo lino é um roxo lindo, ó e eu vou bem rente a linha dos cílios superiores, ó faz o cantinho e eu vou puxar ele aqui pra baixo também, ó e agora pra dar bastante volume nos cílios e deixar um efeito bem legal eu vou vir com o lápis preto esse aqui é o Pré-Pré é um lápis à prova d'água ele é ótimo e eu vou delinear bem rente a linha dos cílios e vou finalizar um look com a máscara alongadora que é essa aqui e aí como blush eu vou usar o rosinha que é um rosa lindo e fosco vou usar com um pincel pra blush que é esse aqui e eu vou aplicar ele aqui, ó descendo bem na bochecha, ó e eu vou finalizar usando o gloss brilho que é o rosa que é esse aqui, ó como ele fica lindo e essa é a minha sugestão de um look charmoso e bem fofo eu vou deixar uma lista dos produtos que eu usei lá no blog e as fotos também desse look um beijo e até a próxima Oi, hoje eu tô aqui a pedido da Quindice Berenice pra ensinar pra vocês a fazer um look super pra cima sabe aquele dia que a gente tá se sentindo meio tristinha sem vontade